O Instituto Nossa Senhora Auxiliadora em Cachoeira do Campo precisa de ajuda. Sem muitos recursos, a entidade conta com a ajuda da população para conseguir desenvolver as diversas atividades para crianças da região. É o que você vai ver no quadro Cidadania em Cena. Da flauta sai a canção, mas o instrumento musical tem uma função ainda maior, transformar a vida de Jackson. Há cinco anos ele frequenta o Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. Além de música, ele aprendeu valores, como respeito ao próximo. A gente tem que ser uma pessoa boa porque lá tem que ter os estudos, porque lá na frente não vai precisar dos estudos. Ele e outras 120 crianças realizam atividades todos os dias na instituição. Ficam aqui no contraturno da escola, enquanto os pais trabalham. É muito bom, sabe, as oficinas, os amigos, as professoras, são ótimas, sabe. Gosto muito de ficar aqui e quero ficar aqui para sempre. Além da música, no Instituto as crianças têm oficinas de artes, reciclagem, reforço escolar e também a catequese. Aos 92 anos, Margarida não se cansa de ensinar. É um compromisso que eu tenho, que eu levo muito a sério. Estou rezando desde ontem para que eles aproveitem, porque não é só falar, é que a graça de Deus toca a eles, né. Mas o maior ensinamento aqui é o amor ao próximo. A gente faz questão de usar o sistema preventivo de Dom Bosco, o sistema do carinho, do amor. A criança, não só a gente amar a criança, mas que a criança sinta que ela é amada aqui, que ela tem espaço para correr, para brincar, para fazer as penaltiças delas. Todos os dias as crianças recebem uma boa dose de afeto. Elas dão carinho, elas tratam a gente que nem uma mãe, sabe. A gente fica o dia inteiro, aí a gente, tipo, não sei, elas ficam, elas dão carinho, abraço, beijos, assim. E ensinam a gente as coisas para, quando a gente crescer, ser uma pessoa melhor no futuro. São várias oficinas desenvolvidas todos os dias, inclusive atividades esportivas. Mas depois de 23 anos de funcionamento, a obra social corre o risco de fechar as portas por falta de recursos financeiros. Irmã Geralda explica que nos últimos meses está difícil manter as atividades do Instituto. Precisamos muito de ajuda, porque até a irmã Marilena, que é responsável, que é a coordenadora e a presidente da obra, a coordenadora Valéria, elas estão muito preocupadas com o receio que não possam continuar até o final do ano, dado essa necessidade. Algumas pessoas e empresas ajudam, mas é preciso um pouco mais de dinheiro para conseguir manter o Instituto em funcionamento. As pessoas que quiserem nos ajudar, ou com dinheiro, ou com coisas, por exemplo, mantimentos, o açúcar, o arroz, o que puderem dar, pode fazer aqui para nós, ou se houver necessidade, deixe o endereço, a gente pode procurar nas casas também. Se deixar de funcionar, todas as crianças que estão aqui, perdem a chance de aprender uma atividade diferente. Além disso, podem ficar mais próximas das drogas. Então, eu acredito que a obra social na saúde está dando uma maneira também de amparar essas crianças, e também descobrindo aquelas possibilidades, aqueles donos que a criança tem, através das oficinas. Irmã Geralda recorre à fé para salvar o Instituto. O que nós fazemos aqui é confiar na Divina Providência, que ela não deixa faltar as coisas para nós, porém, ela quer que a gente ajude aos irmãos. Então, essa questão de amar-vos uns aos outros como eu vos amei, é muito importante que a gente viva assim praticamente. E uma doação para as crianças pobres, para as crianças que necessitam, é muito oportuna, vai ser uma coisa muito boa. As pessoas que puderem nos ajudar, quem não puder nos ajudar com coisas, então que reze por nós. Gente, ajuda a Carla, por favor! Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo telefone 3553 1294.